A questão, eu acho, como a gente vai, e aqui na fala do Guilherme, como a gente vai contribuir para que essa necessidade de se adequar ao mundo do compliance seja de uma maneira menos traumática, uma maneira mais profícua, porque, fundamentalmente, também, a empresa, isso aí eu também falo do meu livro, a empresa é a força motora de uma nação, o empresariado, a empresa é que gera emprego, desenvolvimento do país, geração de impostos, de tributos, e, consequentemente, compromissos sociais que os tributos visam atender. Então, você não pode demonizar empresas, como é uma preocupação que me pareceu latente na fala da doutora Sofia, não demonizar a empresa e fazer de que forma ela pode se reformular, eventualmente, para se adequar a essa realidade atual, que é muito complexa. Realmente, eu reconheço, é muito mais complexo que no passado, mas não por isso que não possamos discutir e trazer algumas ideias sem pretensão de ser dono da verdade. A gente está sempre querendo aprender mais com a experiência dos outros, mais uma troca de pensamentos, de ideias e para a construção de alguma coisa melhor em prol da sociedade, fundamentalmente em prol do empresariado, do trabalhador e do país.